olá pessoal um pequeno review do kit de battlestar galáctica clássico a colonial viper que vocês estão vendo aí no na tampa da caixa esse é um kit simples da moebius na escala 132 mas é um kit muito legal de montar porque pela simplicidade dele ele vem todo acurado muito bem feito aqui tem outros kits também de galáctica clássico é que a gente vai mostrar depois e vou abrir aqui pra vocês verem e cadê o kit eu já montei mas o kit é muito bom e eu vou mostrar pra vocês o que vem vem essa arte conceito do ralph mcquery de battlestar galáctica muito legalzinho o quadrinho eu vou mostrar pra vocês não o kit porque eu já montei vocês já viram aliás o kit aí as instruções pra vocês verem como o kit é simples mas muito eficaz olha aí piloto cockpit enfim bem simples e o interessante que aqui ó os 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 exaustores né da parte de trás da turbina aqui vem transparente para aqueles que gostam de iluminação como nosso querido amigo donato é ele vem preparado para você iluminar né aqui é vazio né você não colaria essa parte aqui deixa de tirar e por que dá ele encaixa certinho e aqui dentro você faz todos todos o trabalho de de eletrônica de iluminação que dá tranquilo você tira essa parte aqui ô meu deus cadê meu dedo aqui tira coloca a pilha tal fecha e acende né liga e fecha pronto acende as turbinas aí é um kit simples mas muito bem é acurado essa versão da moebius vem cockpit e vem os trens de pouso né tem que dar uma trabalhadinha porque o kit é bem simples né bem básico assim mas dá para deixar muito bom de uma maneira tranquila uma coisa legal da moebius como eles tiveram acesso às maquetes a documentos da universal eles dão umas dicas aqui ó aqui tá tem um textinho que explica como era a maquete usada nas filmagens como era o mock-up não tamanho real as diferenças entre um e outro são coisas que os fãs gostam de ouvir de saber né e é isso aí essa é são as instruções da colonial viper da moebius e agora a silent raider clássica da mesma série battle star galáctico vocês estão vendo aí na mesma escala 1 para 32 vou dar uma pausa para poder abrir a caixa porque a caixa é grande esse kit é muito grande pelo fato de ele estar na 1 32 mas mesma coisa é um kit simples que você olhando a grosso modo é meio trolhudo mas não é é um kit simples muito legal de montar vamos ver as peças esse aqui as peças estão aí aguenta aí então abrindo aqui olha o tamaninho dessa coisa e o casco não tá inteiro aqui olha que beleza é olha aqui isso vai ficar enorme mas putz grilo vai ficar um senhor modelo muito legal as peças são bem detalhadas mas esse kit só tem uma ressalva que a moebius podia muito bem ter corrigido e feito no molde de uma forma bem tranquila esse modelo também vem com os exaustores transparentes e também dá para você iluminar bem fácil se quiser a única cagada desse kit bom da manga não tem a mesma cagada é esse cockpit aqui o esse canopy né da silent raider tá certinho tal essa escadinha mesmo só que essas varetas aqui a moebius podia muito bem ter mandado esses frames dentro do cockpit aqui a moebius podia ter mandado separado para colar depois porque eles não são grudados assim aqui tem um na maquete original aqui tem um vão entre o frame e a escadinha aqui tem um vão passando aí então aqui o certo é arrancar todos esses frames e colocar com evergreen outros frames né que seria o frame quadrado da evergreen foca aí câmera pô o frame quadrado da evergreen de 2 milímetros enfim mas são peças bem bonitas ao tamanho do suporte olha o tamanho do suporte da minha mão aqui o suporte para aguentar essa iron raider e aqui a parte de baixo do casco também não tem a mão inteira vamos dar uma olhada nas instruções agora mais uma vez em uma arte conceito um posterzinho da dos desenhos originais do ralph mcquery só que é bem legal bem legal mesmo e vem decais são só duas decais minúsculas de dois pentágonos né que ela tem do lado tá aqui as decais também protegidas não vai dar para ver a decal em cima mas elas estão aí e as instruções que a gente vai ver agora né bem simples de montar bem tranquilo é um kit excelente pelo tamanho cara fã de battlestar galáctica tem que ter esses kits da moebri da battlestar galáctica clássico né porque esses kits são muito legais de ter aqui vem vem uma máscara se você quiser você tira um xerox isso aqui e corta vira uma máscara para você fazer essa faixa preta que ela tem aqui ó essa e essa legal né mais uma vez tem um monte de relatos e coisas sobre a maquete original né sobre o mockup que não fizeram mockup inteiro da da salon raider fizeram só essa parte da frente aqui mas fizeram e explica umas coisas aqui legais como pintaram as maquetes enfim aqui tem um guia de pintura meio simples né e tá aí o modelo da salon raider 132 da moebis precisa de cora